Amigos e amigas do nosso canal que acompanham os nossos vídeos eu estou aqui hoje com a minha esposa e ela vai ensinar a fazer um creme de caroço de jaca eu quero que você quero pedir que você acompanhe esse vídeo e desde já eu agradeço por você estar assistindo, ela está aqui na pia dá um tchauzinho aí para a câmera e vamos nessa pessoal acompanha o vídeo aí pessoal, os caroços já estão cozidos agora ela vai para descascar os caroços da jaca para poder fazer o creme agora está no processo de descascar aqui o caroço da jaca porque tem que cozinhar na panela de pressão e descascar para poder desmanchar o caroço esse aqui é o ingrediente que pega o creme é um tomate uma cebola um dente de alho um creme de leite e sal a gosto aqui pessoal eu coloquei o caroço da jaca e o creme de leite e acrescentei um copo de água aqui pessoal eu já passei no liquidificador já frigurei estou colocando aqui na panela e agora é só temperar se você quiser que fique mais fino é só colocar mais água e aqui é só colocar os temperos sal e colocar novamente no fogo o creme já está pronto isso aqui é para ficar o molho bem macadinho aqui a mãe está fazendo um molho para temperar o macarrão aqui é manteiga tomate cebola é óleo de coco aqui é o delicioso creme de caroço de jaca bom pessoal agora chegou a hora do almoço aqui está o resultado do creme de jaca que a Maria minha esposa estava fazendo está muito delicioso está com uma cara ótima uma cara muito boa aqui picadinho de abóbora de jiriúmã feijão com banana verde dentro arroz o macarrão muito delicioso é isso aí pessoal e o cozidão aqui no feijão maravilhoso ótimo graças a Deus